O que será que muda com a perda do drone americano no Mar Negro? Poderiam estes ser equipados com mísseis para sua proteção? Embora possa parecer uma novidade, esta não é a primeira perda americana de um drone deste tipo. Vejamos alguns detalhes desta informação. Na última terça-feira, dia 14 de março, devido a um incidente com caças russos Su-27 no Mar Negro, os Estados Unidos perderam um drone de reconhecimento e ataque, MQ-9 Reaper. Autoridades americanas já afirmaram que antes da queda do drone, os Su-27 russos teriam despejado combustível na frente do mesmo em uma proximidade perigosa e após uma colisão que teria acontecido entre um dos caças e o drone, os americanos, com o objetivo de evitar que o drone caísse nas mãos dos russos, teriam derrubado o drone. Por sua vez, a Federação Russa informou que o MQ-9 Reaper caiu sozinho como resultado de manobras precisas e todas as aeronaves russas retornaram com sucesso à base. E após este acontecimento, a questão que imediatamente se tornou fundamental são os destroços que poderiam ser do interesse dos militares russos para estudo. Neste sentido, o Pentágono já anunciou que foram tomadas medidas para fins de proteção, mas recusaram-se a entrar em detalhes sobre o assunto. Assim, é bastante possível que, após perder o controle do drone, todos os principais componentes tenham sido danificados por algum dispositivo interno já programado para isso. Além disso, para os Estados Unidos, a perda de um MQ-9 Reaper durante sua operação não é algo extraordinário, já que isso aconteceu várias vezes durante os últimos anos, com um deles tendo sido abatido por um sistema Pantsir na Líbia em 2019 e mais dois tendo sido perdidos em 2020 sobre a Síria. Desse modo, após tantos incidentes, é muito otimista acreditar que a Federação Russa não possui destroços do MQ-9 porque, de todas as perdas até agora, pelo menos seis destes drones foram perdidos em território que os militares americanos não tinham acesso. Por outro lado, também é improvável que os americanos não estivessem preparados para tais cenários e não previssem a destruição de todos os componentes que poderiam ser importantes para quem deseja estudar os drones. Assim, os eventos sobre os céus do Mar Negro, em 14 de março, dificilmente podem ser considerados um ponto de virada. E considerando que esta não é a primeira vez que os Estados Unidos perdem um drone deste tipo, é improvável que sejam esperadas medidas drásticas. Por fim, resta também uma alternativa que foi testada há alguns anos pelos militares americanos que é equipar os drones MQ-9 com mísseis AIM-9 Arar de curto alcance para sua defesa. No entanto, por enquanto, parece que os Estados Unidos apenas enviaram outro drone MQ-9 para a região do Mar Negro e seguem com sua operação normal. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo! E aí A CIDADE NO BRASIL